Salve queridos e estimados vitroleiros, tudo bem com todos os vós? Assim estimo eu. Aos que estão a chegar aqui agora, aqui quem vos fala é o Habib, do Stice na Vitrola do Habib Podcast, que começou em 2017 nas ondas da Mutante Rádio e do Mixcloud, que chegou aqui na plataforma para animar seus ouvidos e aquecer seu coração. Hoje, como toda semana que se preza, teremos mais um super disco sendo indicado para a vossa escuta. Falaremos hoje sobre o super álbum FlexTed, lançado por LeFlex neste 2022. Quer saber um pouco sobre este som poderoso? Então venha comigo que é logo após a vinheta. Nosso disco de hoje é mais uma ostra maravilhosa, cheia de sons perolísticos, onde o bom ritmo e o groove, cheio de charme, te pegam e te balançam com gosto. E que gosto! É aquele disco que é de se ouvir no escuro e sair dançando. Exemplo disto são as faixas que abrem o álbum, as elegantes TC True Goods of You e If Been Missing You, Que canções, vitroleiros! Que canções! É um som que traz a década de 80 de volta para as suas orelhas e te faz sair bailando sem querer parar. Que músicas, gente! Já Move With Me, Sail Away e Mil Nights são aquelas canções para se puxarem um bem amado e sair bailando num feat. Sem fim o começo! São canções hipersexas. São de derreter seus neurônios com tantos bons e gigantescos balançares e sentimentos envoltos. É muito amor e muita paixão sonora em três canções somente. Que músicas iradas e fenomenais! São belas como as intergalácticas e fashions Antitheen, We Kiss, Feels Like You e Failing, Que te ligam em 3.000 volts e trazem um mundo das casas noturnas para dentro de sua casa ou onde você estiver. Que músicas porretas boas! É um tiro de beleza e luxúria sonora que te mexe de uma forma que nem dá para se expressar em palavras ou concretude que seja. É literalmente um trio inefável de canções. De pirar o cabeção! O disco, ele se fecha com as também inexplicáveis. Meet Me On The Dance Floor e This Is Love. Que fino e com chave multicolorida este disco que é literalmente delicioso. Que disco bom, gente! E sim, entra na lista dos discos para ouvir e amar. E aqui com um plus. Disco para agitar o corpo mais paradaço. DJ, aumenta o som aí! Bem, gente! E por hoje foram estes e suas rams separou para nós. Estime que tenham gostado e vos apetecido. Aqui embaixo, deixem o link para a escuta de nosso querido disco de hoje. E nossos recados? Continuam em pé! Gostou de nosso vídeo de hoje? Deixe seu like, seu comentário ou sugestionamento de temas e elogios. Faz a partilha com vossos amigos. Para que eles venham ter a conhecer o melhor som do Brasil e do mundo. E ó, tu também pode se inscrever e vir a ser um vitroleiro e juntar-se a nós. Assinando o nosso canal e ativando este sininho dourado aqui do lado. Para saber quando a nossa tampa de vitrola se abrirá novamente. E sai daí não! Eu já estou aqui a vossa espera para abrirmos juntos. Mais uma vez, a minha, a sua, a nossa, fancona, vitrola do Habib. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti